E aí pessoal, beleza? Bom, bem-vindos aqui no meu canal. E o vídeo de hoje eu vou trazer a confirmação da DLC 3 que chama Vengeance. Eu tinha postado um vídeo ontem, dia 17, e hoje, dia 16 de junho, confirmou. E o mapa do zumbi vai chamar Buried. Eles vão chegar dia 2 de julho para o Xbox 360. Para o PS3 PC vai demorar mais um pouquinho, certo? Bom, eu vou deixar um link na descrição aqui do vídeo abaixo para vocês assistirem essa parte do zumbi. Eu não vou colocar aqui nesse vídeo para não dar problema de direitos autorais. E eu espero que vocês dêem uma assistida lá, pausem o vídeo aqui e depois que vocês assistirem voltem para a minha análise, beleza? Então vamos lá. Bom, agora que vocês assistiram o vídeo, certo? A gente pode ver primeiramente que o grupo do Transit voltou. Ou seja, a gente pode concluir muitas respostas. A gente pode concluir que muitas das nossas perguntas podem ser respondidas nesse mapa. Talvez completar a terceira torre, ter um entendimento melhor do Stulindia e a relação do grupo The Flash. E quais são os planos de Maxis e Stoffing pode ser algumas das coisas que podem sair como resposta para a gente nesse mapa. No começo logo do trailer do zumbi, você pode assistir. Você pode ouvir. You will stay forever. Você vai ficar para sempre. Para mim, essa voz é da Samanta. Ela pode ter um contexto importante nesse mapa, para ela aparecer logo no trailer, né? Talvez fazendo-se seguir o caminho do Maxis. A gente não sabe ainda muito, é menos a gente esperar chegar mais perto do lançamento para falar sobre alguma coisa disso. Mas que ela vai ter, eu acho que alguma coisa importante nesse mapa, ela vai ter sim também. Pelo jeito, vai ter cinco personagens, né? Esse quinto personagem aí, cujo nome ainda não foi revelado. Lembre-se que esse vídeo foi upado no dia 16 de junho. Então, se vier, por sinal, revelar o nome dele na frente, não venha aqui falando, ah, tal nome é assim, sem forma melhor. É melhor primeiro ver a data que eu lancei o vídeo, para você ver as informações que eu tinha na época, beleza? Então, vamos continuando aqui. Esse personagem pode virar tanto nosso amigo como inimigo, dependendo do que a gente fazer no mapa. Provavelmente, ele vai fazer parte do easter egg. Agora, o que a gente deve fazer? Para a gente usar ele como o nosso próprio benefício, só daqui para frente, só mais para frente, a gente vai ter uma noção melhor. Dá para ver que ele é meio estranho o jeito que ele anda, certo? Meio corcunda, assim. Porém, aparentemente, ele não é um zumbi. Pelos olhos, né? E não estão azuis, ele não é um zumbi. Dá para a gente concluir isso. Dá para perceber que ele é um ser humano mesmo. Talvez, pode ser um membro do The Flash. Eu não sei se der uma teoria minha, pode ser que ela seja desbancada já com melhores informações, mas o que vem na cabeça é que ele pode ser um membro do The Flash, que talvez o Stullinger tenha que ajudar ele, ou se ele não ajudar e acabar seguindo os negócios do Maxis, ele acaba virando inimigo, não sei. Talvez isso daí seja uma ideia que vem na minha cabeça, talvez seja verdade ou não. E por fim, essa Ray Gun Mark II. Ela vai dar hits diretos, como você pode ver ali no trailer. Ele pode matar uma fila de zumbis, e não aquele Splash da original, né? Se tiver uma fila de zumbis, ele só vai dar o dano no primeiro e fazer o Splash ali. Não, ele vai perfurar os zumbis fazendo uma fila de zumbis mesmo, como uma Wonder Weapon, vamos dizer, maior, assim. Sem contar que, se vocês perceberem, esse Splash aí parece que não nos afeta. Pode ver que, nas vezes que ele mata o zumbi, ele mata alguns zumbis de perto e não dá dano. Ou seja, essa arma, se for confirmada desse jeito, é muito boa porque ela acaba com um ponto fraco que muita gente reclama da Ray Gun. A primeira é que ela faz muito Crawler, né? E a segunda, e mais irritante, é que você pode se matar facilmente com ela. Quando encosta o zumbi, você atira de perto e você acaba morrendo. Bom, é mais ou menos isso que eu queria trazer nesse vídeo aqui. As minhas primeiras impressões. Tá certo que depois vai ter melhores detalhamentos, essas coisas eu vou trazer aqui também. Então, quando eu venho, as informações eu vou trazendo aqui. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Adicione os favoritos ali. Se você é no meu canal, se inscreve. E é isso aí, beleza? Até o próximo vídeo aí. E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho